Chegou a hora do Collor. Alô, turma das redes. Ele matou milhões de brasileiros com aquele confisco infeliz daquele governo lá de 1990. Ele abusou da sorte de aprontar e agora está sendo condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda que Fernando Collor de Mello não passe um dia na cadeia, porque com esse povo é assim, recurso, recurso e recurso, o simples fato de estar sendo condenado por coisa errada já é um alívio no coração dos que sofrem e clamam por justiça nesse país. Abraço.